Ai, gente, eu tô tentando me acalmar, mas tá difícil, viu? Queria só ver a cara de vocês assistindo essa série. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a giripoca vai piar. Saiu a segunda parte da terceira temporada de Bridgerton e o casal Colin e Penélope ficou de escanteio, na minha opinião, depois de todo esse rebuliço que Benedikt e Francesca causaram nessa temporada. Uma coisa que eu queria falar antes de tudo é que eu queria esfregar essa série em cada pessoa que me xingou, falando que não era possível que a Sophie fosse homem e que a Julia Keen falou que todos os casais serão originais. Eu avisei, eu fiz um vídeo de Benedikt há um tempo atrás, inclusive, e todo mundo me xingou. Fui escrachada no negócio, mas eu avisei. Quando a gente tem a oportunidade de falar eu avisei, a gente não pode desperdiçar. Então, eu avisei! Hoje a gente vai falar sobre essa segunda parte. Eu vou falar sobre as diferenças e as semelhanças com o livro. Tem muitas diferenças, tá? Mas eu vou focar apenas nas partes que tem no livro também, porque essa segunda parte, ela é muito diferente do livro. Assim, a temporada inteira é diferente do livro, mas essa segunda em si tem muitas partes que são diferentes e só algumas que remetem a algumas situações do livro. Então eu vou pontuar isso. A gente vai falar sobre Benedikt, sobre Francesca, mas eu vou deixar todas as minhas teorias lá pra outro vídeo que vai sair na semana que vem, lá no comecinho da semana, tá bom? Porque eu quero trabalhar um pouco mais em cima dessas teorias que eu tenho várias pra falar com vocês. Hoje a gente só vai falar de tiro, porrada e bomba e minhas reações e o que eu achei de tudo isso, de toda essa pataquada. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com os amigos esse vídeo, porque vai me ajudar muito. Se você quiser, pode me seguir nas redes sociais porque eu tenho mais vídeos de Bridgerton lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Eu queria só falar que eu tô muito, muito, muito absurdamente triste com a decisão que eles tomaram pro Michael Starling, mas eu vou falar sobre isso lá no final, porque é uma das últimas cenas que aparece na série. Antes a gente vai abordar alguns outros temas, tá bom? Primeira coisa que a gente vê nessa série, eu pontuei algumas delas, tá? Não vou falar sobre tudo, porque como tem muita coisa diferente, enfim... Faz sentido. A caçada, né, para a Lady Will Stoddall, ela é um pouco diferente no livro. A gente tem a Lady Danbury iniciando essa caçada. Ela oferece mil libras pra pessoa que desmascarar a Lady Will Stoddall. Na série, a gente teve a rainha fazendo isso, mas achei que, assim, as decisões que eles tomaram de diferença do livro foram plausíveis, até porque a trajetória da série já se mostrou muito diferente do livro. Então, eles fizeram fatos que aconteceram no livro, só que colocaram de formas diferentes. Por exemplo, a caçada da Lady Danbury, eles colocaram pra rainha e não é mais mil libras, é cinco mil libras. Aumentaram um pouco o preço de algumas coisas. Eu acho que no livro também o preço é muito abaixo, né? Eu sei que a época era outra, mas talvez não fizesse o mesmo impacto pra gente hoje em dia. Uma coisa que me incomoda um pouco, que não tem no livro, é essa briga da Penélope com a Eloise. Me incomoda só no sentido de quê? Eu queria que elas fossem amigas e eu queria ver um pouco mais dessa amizade delas por mais tempo na temporada, né? Até porque é uma das coisas que eu mais gosto da série. Mas não me incomodou tanto também, porque já vem de uma briga lá atrás, né? Da segunda temporada que eles resolveram colocar. Então, achei que foi uma forma legal de inserir a Eloise em tudo isso. Até porque ela é uma personagem muito querida pelas pessoas. E colocar ela em assuntos importantes ali, sabe? Não só com a Penélope e com o Colin, porque eu acho que ela tem várias conversas com diálogos incríveis com os dois. Dando conselhos, falando sobre a vida, enfim. Mas também com a Cressida, mostrando um outro lado da vida, dando um pouco de sensatez pra ela. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco a briga delas e essa coisa da Eloise exigir que a Penélope fale com o Colin, sabe? Depois ela entende e tal, usa o peso disso. Mas isso tudo não acontece no livro, porque a Eloise não descobre que a Penélope e a Lady Wilson dão antes. Mas eu já vou avisar pra vocês, tem um vídeo aqui no meu canal contando toda a história do livro seguido de Colin Bridgerton. Eu contei a história completa da personagem Penélope e eu aproveitei pra contar toda essa trajetória da história desse terceiro livro, desse quarto livro, na verdade. Eu vou deixar no card aqui em cima e no link na descrição pra quem quiser assistir e conhecer a história original. Eu acho que uma das coisas que me fez ficar muito feliz com a série foi a trajetória da Cressida. No livro, a gente conhece muito pouco dessa personagem e a única coisa que a gente sabe é que realmente tem toda aquela cena em que ela fala que ela é a Lady Wilson dão e todo mundo sabe que ela tá atrás do dinheiro no livro porque no livro ela se casa com um cara que ele era assim, se falava milionário pras pessoas mas quando ela casou com ele ela descobriu que ele era um baita de um charlatão e ele acabou falecendo algum tempo depois então só o que restou pra Cressida foi a beleza desgastante dela como eles dizem no livro, inclusive. A beleza desgastada porque ela já tava mais velha, né? Já era viúva e tudo mais. E aqui eu gostei muito mais de ver isso porque a gente entende o lado dela das coisas. A gente não concorda com as atitudes dela mas a gente entende o que motivou a personagem a falar que ela era a Lady Wilson depois a tentar chantagear a Penélope. Pô, ela tem uma família muito péssima que não apoia ela em nada que quer que ela tenha um casamento por conveniência que é muito diferente dos Bridgerton, sabe? Inclusive faz todo sentido com aquela conversa final que ela tem com o Colin de que o Colin não vai entender mesmo as motivações da Cressida ele tem uma família que apoia ele em todas as situações seja o que for, assim eles querem proteger o Colin e na casa dela não é assim então é óbvio que ele não ia entender a motivação dela, sabe? Eu curti bastante de ver essa parte por trás da personagem porque eu acho que dá mais humanidade pra ela e é aquela coisa eu acho que se fosse tudo velado talvez ficaria meio distante pra gente talvez a gente não entenderia muitos motivos eles basicamente colocaram todo o subtexto da vida da Cressida em cena e eu acho que foi muito legal de assistir essa atriz é muito boa é muito legal ver ela em cena com todas as coisas e eu acho muito legal também a gente rever um pouco as outras temporadas a gente ver a evolução dela também, né? eu fui assistir a primeira esses dias e ela é completamente diferente dessa Cressida da terceira uma coisa bem legal também que aconteceu é no baile de noivado deles quando o Colin fala que ele não entende por que a Cressida veio porque ninguém convidou ela mas que ele achou bom ela ter vindo porque assim ela vai conseguir ver a Penélope em um momento de triunfo e essa fala realmente existe no livro na verdade no livro o Colin chamou a Cressida pra festa de noivado deles justamente porque ele queria que a Cressida visse a Penélope em um momento de triunfo é um momento muito fofo assim de ele pensar nisso porque é basicamente uma vingança da Penélope, né? com certeza eu gostei muito do jogo de charadas eu acho que uma coisa nessa série que é muito legal é que o roteiro é aquele roteiro que me remete muito os filmes de cinema com propósito e eu vou falar assim totalmente leiga do assunto leiga mais ou menos, né? porque eu sou formada em teatro, cinema e TV e eu estudei muito tempo da minha vida o cinema as motivações do personagem, né? como eu me formei como atriz a parte que eu precisava estudar no cinema era a parte dos atores da atuação, do por trás, do subtexto e tudo mais eu gosto muito como o diretor pensa nesse filme que tudo tem que fazer sentido com o diálogo então por exemplo essa parte mesmo do jogo de charadas tem várias tipo a charada vai ser uma palavra que tem a ver com as duas com a Penélope e com a Heloise que tem a ver com a amizade que tem a ver com a situação mesmo que seja um jogo banal de charadas que a maioria das pessoas não vai entender a Heloise e a Penélope entendem o peso daquilo, sabe? ou pessoas próximas também entendem como por exemplo também a cena do xadrez da Lady Danbury e da Rainha sensacional aquela cena como cinema porque basicamente elas estão falando desse jogo da sociedade onde a Lady Willstodon está inserida nesse jogo da sociedade, né? então será que a Rainha realmente quer parar com esse jogo? será que descobrir a Lady Willstodon? na verdade não é uma coisa assim que vai acabar com o jogo da sociedade com essa coisa de uma pessoa estar no pico assim ser a estrela, o diamante da temporada e outro momento estar lá embaixo ser tipo uma pessoa que ninguém quer ver na frente, sabe? é justamente isso que a gente vê, né? quando a gente vê que a Lady Danbury ela pode fazer o checkmate mas ela resolve não fazer é exatamente a mesma coisa, né? a Rainha pode descobrir quem é mas ela escolhe não causar um alvoroço porque ela também acaba percebendo que o jogo não é sobre ela e a Lady Willstodon mas sim o jogo da sociedade da Lady Willstodon com a sociedade, né? eu acho que foi incrível eu gosto muito disso eu gosto muito dos diálogos também da série eu acho que eles têm um peso necessário e eles têm aquele tipo de palavra é uma coisa que eu, assim eu sinto que a gente foi perdendo um pouco com as séries atuais que é esse tempo de resposta esse tempo pra passar alguma coisa na cabeça da pessoa que fica em silêncio que demora pra falar a outra fala eu sinto mais verdade nisso eu sinto um pouco que a gente foi perdendo isso nas séries atuais porque tudo é muito rápido tudo tem que ser assim, ó ai, tem que ser 20 minutos de série pouco tempo 30 minutos e aí não tem o peso necessário do drama que tá acontecendo do subtexto pra se tornar real, sabe? então é uma coisa que eu curto muito nessa série eu acho que é por isso que ela ganha tanto o coração das pessoas, né? mas vamos ver a próxima temporada que ela tá com medo eu achei muito bonita a trajetória da Francesca eu não falei sobre ela no primeiro vídeo, inclusive acabei esquecendo, foi uma correria eu gostei muito de eles introduzirem a personagem nessa terceira temporada no livro é muito diferente porque no livro a Francesca já está casada quando o Colin e a Penélope ficam juntos e a gente não tem esse início do romance dela com o John porque o livro da Francesca é a história dela com outra pessoa depois que ela já se casou basicamente a gente não tem esse início do John conhecendo a família dela de como eles se conheceram de como eles se apaixonaram simplesmente eu gostei de ver isso introduzido nessa série eu gosto muito da personagem da Francesca e eu gosto muito de ter visto essa relação da Violet com ela porque isso não é muito abordado nos livros só no livro da Francesca que é mais abordado mas assim, a gente não tem tanto da personagem nos outros livros então ver um pouco dela ver que ela realmente é diferente dos irmãos que ela é um pouco mais quietinha, mais tímida que ela gosta de tranquilidade e que o amor dela com o John é totalmente isso o amor deles é paz é uma calmaria é uma coisa que não precisa ser arrebatadora como um raio que cai do céu então eu curti ver foi uma trajetória límpida e uma trajetória calma com base nisso eu queria explicar pra vocês que não leram os livros que os livros são exatamente assim tem um drama mais do que uma vez ou outra mas não é algo igual a série a série eu acho que eles transformaram todas as situações em muito maiores do que elas são e eu acho que isso não é uma coisa ruim até porque eu fico me perguntando se a série seguisse exatamente os livros será que a gente estaria tão envolvido assim quanto a escolha que eles fizeram agora? não sei porque tudo é muito maior na série sabe? os livros eles são romances então você sabe que tudo vai dar certo no final no final do livro e aqui não aqui a gente embora a gente tenha essa noção de que tudo vai dar certo no final o caso vai ficar junto tem esses pormenores que você passa tipo será que eles vão ficar juntos no final? será que isso vai acontecer? e eu achei muito lindo ver a Violet entendendo esse amor da Francesca e vendo ela apaixonada pelo John vendo a carinha dela a carinha que ela faz quando ela vê o John quando ele fala sobre ela quando ele fala sobre a calmaria sobre os planos deles de irem pra Escócia e tudo mais eu vejo sentido em tudo isso sabe? acho que foi bem bonito de ver essa parte também querendo ou não foi um final épico ver a Penélope desmaiando quando a Cressida fala que ela é a Lady Will Stoddall é o que eu falei pra vocês são vários acontecimentos e situações que acontecem no livro mas eles mudaram como acontece ou a personagem que acontece por exemplo quando a Lady Will Stoddall no livro ela se aposenta ela faz um periódico pra se aposentar tem essa descrição de que pessoas desmaiaram na festa dessa notícia e tudo mais e aí eles passaram esse desmaio pra Penélope e por outra situação também então pequenos pontos sabe? e se você não sabe que a Penélope se aposenta no livro eu tenho um vídeo aqui explicando todo o livro já falei então vai assistir na descrição as mãos sujas de tinta da Penélope passaram pra ela porque nos livros é a Eloise que fica com as mãos cheias de tinta o tempo inteiro tem essa suspeita de que a Eloise é a Lady Will Stoddall o Colin suspeita dela mas logo acaba se desfazendo essa suspeita a trilha sonora da série incrível eu não tenho o que falar assim maravilhosa aquela conversa da Eloise com a Penélope sobre a Penélope se aposentar precisar se aposentar por conta do Colin é uma conversa que acontece no livro entre o Colin e a Penélope e as motivações são muito diferentes aqui por exemplo a cena em que o Colin segue a Penélope até o tipógrafo isso realmente acontece no livro só que são em circunstâncias diferentes e a briga dele com ela não é muito sobre ela ter escondido a coisa e tudo mais mas é do medo que ele tem de ela ser descoberta pela sociedade porque ele não quer que ela fique arruinada entendeu tipo ele fica bravo por ela ter escondido algo dele por tantos anos mas acho que o ponto principal é ele ter medo por ela sabe de que ela seja excluída da sociedade só que ela já é excluída da sociedade basicamente e uma outra coisa que fica que foi falado na série graças a Deus mas que não fica tão forte assim quanto no livro e isso é um ponto muito positivo porque no livro o Colin chega a ser até agressivo com a Penélope por conta disso que é a inveja do Colin em relação a Penélope ao feito da Penélope de ser a Lady Roosevelt para ele não ter coragem de publicar os diários dele e de mostrar para as pessoas e ela já ter feito uma coluna inteira um legado 11 anos escrevendo no livro ela é muito mais velha na história dela cria muita inveja no Colin então isso é uma coisa muito forte no livro que eu acho que foi uma decisão sábia eles tirarem na série até porque não é uma coisa muito gostosa de assistir e eu acho que a gente ficaria com um pouco de ranço do Colin se isso fosse transferido para a série eles mudaram algumas coisas no Anthony também e mudaram algumas coisas no Simon também e na Daphne também acho que foi uma boa escolha deles para a série eu gostei muito também da relação da Portia com a Penélope embora eu ainda não goste muito da personagem eu acho que ela e a Penélope agora dá para a gente ver um pouco melhor a relação delas e com a Portia ela tem sentimentos e ela é sim sensível e ela entende sim as coisas mas ela também foi moldada por uma sociedade em que a mulher não tinha voz e ela teve que se adaptar a isso graças a Deus a Penélope não terá que se adaptar tanto quanto a Portia então a gente vê apenas uma mãe que quer o bem para as filhas sabe embora ela tome algumas decisões erradas ao falar as coisas enfim mas eu gostei muito de ver a conversa dela sabe achei a cena da igreja linda também eles dançando ali na igreja isso acontece no livro também mas é na praça e eles não dançam muito assim a Penélope que dança achei linda eu quase chorei na cena do café da manhã do casamento deles que eles dançam no meio do café da manhã achei tão linda tão delicada a música trilha sonora meu olho encheu de lágrima naquela hora e uma coisa assim que foi um pouco diferente no livro mas eu não me incomodei de novo da forma que fizeram na série é que em momento algum a Penélope pensa em deixar a Cressida levar o crédito a forma como a Cressida descobre quem é Lady Willstodal é um pouco diferente no livro quando a Cressida fala que ela é a Lady Willstodal no baile a Lady Danbury pergunta pra Penélope o que ela acha se ela acha que a Cressida é realmente a Lady Willstodal e a Penélope que já vem de um tempo se transformando por dentro toma coragem e fala não eu acredito que ela não é a Lady Willstodal fala na cara dela e o meu coração ficaria partido se eu descobrisse que a Lady Willstodal é a Cressida a Penélope fica com tanta raiva que ela escreve um periódico falando que ela não é a Cressida e que o coração dela ficaria partido se todo o crédito do trabalho dela fosse dado pra Cressida então esse coração partido das duas falas da Lady Willstodal e da Penélope no livro se juntam na cabeça da Cressida e ela enfim chega pra fazer chantagem na Penélope aqui foi diferente mas não me incomodou porque eles deram um sentido plausível pra coisa sabe não acho que ficou muito em aberto mas o que me incomodou um pouco é esse momento da Penélope chegar a pensar em dar o crédito pra Cressida sabe mas enfim também entendo um pouco o que eles quiseram fazer até porque o Colin é o que a Penélope sempre desejou enfim ela escolheu o Colin no final das contas e não escolheu a Lady Willstodal mas é isso que eu quero que vocês entendam eu não tenho problema com algumas mudanças o que eu mais fico nervosa é com a mudança na trilha central então por exemplo se ela tivesse escolhido é que na verdade eles mudaram a trilha central porque no livro ela se aposenta então a gente não tem mais Lady Willstodal a partir desse livro aqui do quarto livro e na série eles deixaram a Lady Willstodal mas sei lá a gente eu não sei o que está acontecendo comigo sabe eu não estou me incomodando muito com as coisas eu já vou chegar no que eu estou incomodada que eu já vou chegar lá e eu vou explicar para mim enfim não fiquei tão incomodada eu acho que para a série tem essa necessidade porque toda a série foi moldada a partir da narração da Lady Willstodal imagina se daqui a pouco não tivesse a Lady Willstodal será que não seria mais difícil para eles moldarem tudo não sei mas também não sei se a Lady Willstodal enfim não sei mas eu não fiquei tão incomodada assim tá agora eu cheguei num momento que eu eu assisti a série eu não sabia se eu estava possessa de raiva ou se eu estava feliz de finalmente poder esfregar na cara das pessoas que me xingaram eu fiz um vídeo um tempo atrás falando da minha teoria de que o Benedict de que a Sophie seria um homem né a Sophie é o par romântico do Benedict nos livros eu fiz essa teoria até porque haviam indícios na primeira e na segunda temporada de que o Benedict tinha duvidado da sexualidade dele em alguns momentos ele viu dois homens pegando e tudo mais tem esses momentos durante a temporada mas eu recebi uma enxurrada de comentário me xingando me xingando e xingando a opinião mais a opinião do que eu mas tinham alguns me xingando obviamente né vocês sabem como a internet é não vai acontecer isso porque a Julia King falou que quando ela escreveu o contrato os casais teriam que permanecer os mesmos não vai mudar e isso nunca vai acontecer o Benedict nunca duvidou da sexualidade dele eu assisti a primeira e segunda temporada e eu nunca vi ele duvidando da sexualidade dele eu quero saber que série você está assistindo que não é a mesma que a minha ai gente não sei se eu estou brava ou se eu estou feliz de ter acertado a teoria seguinte sobre isso tá eu já esperava obviamente por isso que eu fiz o vídeo que a trajetória do Benedict fosse com homens e mulheres e eu acredito sim que na próxima temporada a gente vai ver um Benedict B mas eu não tenho certeza se a Sophie vai ser homem ou se ele vai ter uma aventura com o homem e a Sophie vai aparecer e ele vai ficar porque a gente já entende que a Shonda Rhimes ela gosta de fazer triângulos amorosos né na primeira na segunda e na terceira temporada temos triângulos amorosos em níveis diferentes mas temos e eu acredito que ela vai fazer isso também nessa nessa quarta temporada do Benedict que já foi confirmado que vai ser dele então eu ainda não sei qual vai ser o peso de tudo isso mas vamos ver eu acredito agora depois de tudo que a gente viu até o final dessa temporada eu acredito que a Sophie vai continuar sendo uma mulher mas que vai ter esse homem que vai gerar esse triângulo amoroso entre eles que o Benedict vai ficar mexido entre o homem e a Sophie e tudo mais e vai ter essa parte assim eu acredito nisso mas eu acredito também enfim vou deixar para as teorias porque eu acho que a temporada do Benedict não vai ser só dele e não vai ser dos irmãos já deixo isso se inscreve para não perder o próximo vídeo não vai ter outro irmão junto com ele ou outro casal com um irmão vai ser outra coisa que eu tenho essa teoria então a gente se inscreve para não perder o vídeo fiquei um pouco possessa porque não tinha necessidade de misturar muita coisa assim na trajetória do Benedict mas também já que estamos nessa lambança não vamos poder fazer muita coisa não me incomoda me incomoda só um pouco como fã dos livros sabe só tenho aquele luto interior pela história tradicional porque quando você vê a sua história sendo adaptada para o cinema você quer que ela vá o mais fiel possível para que as pessoas que ainda não leram os livros para que elas possam conhecer a mesma história que te cativou sabe eu gosto da representatividade que eles colocam na série e vendo a trajetória de tudo para mim faz todo sentido ter um Bridgerton bissexual na família para mim faz total sentido assim com a trajetória da série eu acho que é essa vibe sabe entender que agora a série vai ser muito diferente vai ter uns pontos iguais mas muito diferente eu gostei muito da trajetória da amizade da Penélope com a Eloise nesse finalzinho que foi quando ela ajudou a Eloise a falar dos Bridgerton a não xingar os Bridgerton e escrever o último periódico e a amizade delas voltando foi muito lindo de ver porque a troca delas é muito gostosa de assistir eu gostei muito também da Penélope tomando as rédeas da vida dela e decidindo se expor para a sociedade porque isso não acontece no livro dessa forma o Colin que decide contar para todo mundo que ela é a Lady Wilsodown e inclusive fala isso com muito orgulho e por conta disso a Lady Danbury começa a aplaudir e aí todo mundo começa a aplaudir e basicamente vira uma coisa boa e não uma coisa ruim a Penélope ser a Lady Wilsodown mas eu gostei da forma que foi feita porque eu acho que deu muito mais impacto o monólogo dela do final foi lindo e o diálogo dela com o Colin também foi lindo nesse final eu não tenho do que reclamar para mim a trajetória deles foi sensacional nessa série não me incomodou em nada acho que foi uma das histórias mais bonitas que eu li entre todos eles no livro a Cressida não chega a publicar um periódico da Lady Wilsodown mas não me incomoda também gostei bastante dessa briga de Lady Wilsodown de quem é certa quem é errada o que está acontecendo ali e da Cressida depois indo no tipógrafo para descobrir quem é para mim é plausível sabe gostei de toda essa rixa eu amei o Anthony e a Kate eu acho que essa conversa realmente foi uma conversa que a gente não teve a gente não viu nos livros nos livros o Colin diz que ele vai falar com o Anthony para ver o que ele deve fazer quando a Cressida chega para chantagear a Penelope mas a gente não viu essa conversa então a gente não sabe o que o Anthony falou para ele a gente só sabe que o resultado dessa conversa foi que ele quis expor para o mundo que a Penelope era a Lady Wilsodown mas a Kate falando com ele falando que eles não precisavam saber qual era o serbedo da Penelope só que será que isso realmente interfere no que ele sente por ela? esses conselhos foram tão lindos e assim eu amo o casal Kate e Anthony eu acho que eles tem uma química surreal fora isso eu acho que eles passam uma sensação de conforto muito grande e de um casamento feliz acho que é uma coisa inclusive que Bridgerton vai conseguir tratar agora que a gente a gente vê muitos eu vejo muitos vídeos assim que falam assim ah se alguém falou para você não se casar case sim tenha filhos seja feliz tenha um casal e tal porque eu acho que com o tempo o casal essa coisa de se casar se tornou uma coisa ruim entre as pessoas todo mundo fala ah você vai se casar boa sorte não sei o que e na verdade não precisa ser assim eu acho que o casamento vem mudando muito com a nossa geração agora e é uma coisa que Bridgerton vem mostrando bastante casamentos que dão certo casamentos que não tem problemas que vivem uma rotina saudável e que conseguem se decidir que tem os percalços obviamente que tem discordanças mas que conseguem se resolver ali entre si a Violet com a Lady Danbury e o irmão dela o Anderson a gente pode até não entender muito bem essa trajetória da Violet se apaixonando novamente mas em Princesa Charlotte na série isso é muito mais explorado então acaba que Princesa Charlotte é importante para você entender um pouco dessa trajetória dela com o Anderson e também da Lady Danbury com o pai da Violet que é mais citado na série da Princesa Charlotte mas assim eu estou gostando muito de ver ela com o Anderson não me incomoda tanto eu não sei porque eu não estou tão incomodada gente eu estou meio que louca na cabeça eu já vou chegar no que me incomodou ah uma coisa que eu queria falar também é que o primeiro filho da Penélope com o Colin é uma menina na verdade não é um menino e o nome dela é Agatha mas isso é só um detalhe assim do livro não acho que influenciou tanto e agora a gente vai falar sobre a maior mudança que quebrou a internet e que me quebrou vou ser muito sincera mas eu vou falar para vocês que eu entendo essa mudança e para mim faz sentido do ponto de vista do rumo que a série está tomando vou contar para vocês uns stories que vocês já devem saber se vocês veem a internet e alguns comentários a história da Francesca do livro da Francesca não é com o John o John acaba falecendo dois anos depois que eles se casam e a história de amor dela é com o Michael Starling que é o primo do John ele conheceu a Francesca no casamento deles ali pela primeira vez só que ela era a esposa do primo dele então era proibida mas ele já se apaixonou por ela no primeiro instante então a gente vê essa trajetória dela viúva tentando entender esse amor pelo Michael e tem toda uma questão de infertilidade dela também em relação ao livro que é muito forte e aí a gente chega no final dessa temporada e a gente vê que o Michael Starling na verdade é a Micaela Starling e fãs de Bridgerton obviamente já sabem que vai haver um romance ali e eu vou falar como fã de Bridgerton e como sendo o livro da Francesca o meu preferido eu fiquei muito em luto pelo Michael eu vou ser muito sincera porque é a minha história preferida eu gosto demais dessa história e eu acho que a relação deles é muito linda a Francesca ela é muito singela na história dela e eu queria sim ver o Michael eu queria sim ver essa história se desenvolvendo mas ao mesmo tempo faz sentido a Francesca trazer uma história homossexual por alguns motivos primeiro na sociedade londrina de 1800 e pouco era um tabu extremo a homossexualidade assim como outras coisas mas a Shonda Rhimes ela vem quebrando esses tabus e transformando a série em uma série muito mais com diversidade muito mais pro público atual obviamente então faz sentido colocar a homossexualidade em uma personagem que já vai estar viúva porque a gente sabe que quando uma viúva tá na sociedade né obviamente ela tem essa liberdade de ter amantes por exemplo a viúva que se envolve com o Benedict né é fácil pra ela as pessoas não comentam tanto quanto por exemplo uma debutante sabe como o primeiro casamento então é uma forma boa de não mexer tanto na estética de uma de uma série de época mas ao mesmo tempo de introduzir uma representatividade que é necessária e a gente sabe que é sabe eu acredito que a temporada da Francesca não vai ser só dela como a gente sabe nesse final a Eloise decidiu que ela vai pra Escócia junto com a Francesca e eu acredito que a gente vai ter um pouco ali de Eloise com o filho lá na quinta temporada se eu não me engano outro motivo pra eu achar que eles já tenham introduzido isso é um fato que eu acho que a Sophie ainda não está decidida eu acho que eles ainda não decidiram se a Sophie vai ser um homem ou uma mulher e eu acho que essa decisão de colocar o Michael como mulher como Micaela Starling vai ser um termômetro pra eles decidirem se a Sophie vai ser um homem ou não a aceitação do público qual que vai ser entendeu sem falar que a Francesca infelizmente ela é a minha personagem preferida eu gosto muito dela na série ela não me não foi assim não me incomodou em nada inclusive eu me identifico muito com ela mas ela ainda assim não é a personagem mais querida dos Bridgertons sabe pelos fãs então eu acho que fica fácil de introduzir isso nesse caso eu acho que do Benedict seria um pouco mais difícil falando de uma forma realista sabe eu queria sim ver o Michael na série mas eu sinto que a Micaela Starling é uma coisa que eu vou digerir eu gostei da atriz que foi escolhida por Micaela sabe eu acho que ela combina eu acho que ela é linda inclusive então eu fiquei ao mesmo tempo curiosa pra ver como é que eles vão fazer isso sabe como é que isso vai acontecer mas fica aquele coração apertado do luto pela história que eu li e que me cativou de tantas formas sabe então eu acho que fica esse peso fica essa balança assim eu vou ter que digerir a coisa obviamente e aceitar e aí eu vou conhecer uma nova história é basicamente assim eu vou me fechar ok não vai ser igual o livro agora na próxima temporada eu vou começar a pensar beleza vamos pensar agora fora o livro o que vai ser daqui pra frente e eu acho que é isso que a gente tem que fazer sabe mas eu tenho várias teorias pra falar sobre isso gente eu finalizo aqui o meu vídeo espero que vocês tenham gostado no geral eu gostei bastante dessa temporada eu tô um pouco com o coração apertado de ter terminado e de ter coisas muito bombásticas assim pra gente esperar pra próxima mas no geral eu gostei bastante eu amei a história da Penélope e do Colin eu amo a atriz que faz a Penélope então eu acho que ela dá um toque muito diferenciado pra Penélope inclusive um toque muito mais empoderado pra Penélope que não é tão citado no livro no livro ela ainda tem a personalidade um pouco mais retraída eu gosto muito do que ela fez com essa personagem essa atriz então foi muito bom assistir eu gostei muito e espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários sejam calmos e respeitosos nos comentários vai dar tudo certo respira a próxima temporada vai dar tudo certo eu tenho certeza e é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de assistir os meus outros vídeos sobre Bridgerton tá? tá na playlist aqui em cima e claro não esquece de se inscrever no canal opa na bolinha aqui em cima e assistir o meu vídeo mais recente que tá aqui do lado tá? um beijo e até a próxima tchau 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 tchau